As máquinas ainda estão paradas. Mesmo assim, a previsão do GDF é entregar a duplicação da DF-001 entre o entroncamento da estrutural e o início da BR-080 e BR-251 em 180 dias. A duplicação é uma necessidade urgente que já vem há muito tempo sendo pleiteada tanto pelos moradores quanto pelos usuários gerais da BR. De acordo com o DR, os acostamentos serão transformados nas novas vias. Isso no sentido Braslândia-Taguatinga. Com isso, serão duas pistas de cada lado. O serviço será feito numa extensão de 8 quilômetros e deve custar de 6 a 8 milhões de reais. Para o Walter, a obra é necessária, mas não garante o fim dos acidentes. O objetivo é chegar em Braslândia e levar até Pado Bernardo. Porque não adianta você fazer uma parte e deixar a outra. Você viu aqui no Jornal Local que a reivindicação dos moradores é antiga e ganhou mais força depois da morte do ex-deputado distrital Juarezão. A preocupação estampada no peito duplica já. Esse é o nome do movimento criado por moradores que se reuniram para pedir melhorias para a única rodovia que dá acesso à Braslândia. E a nossa rotina, infelizmente, é essa. Chorar pelos nossos amigos, chorar pelos nossos irmãos. Porque em Braslândia, ou você é vítima da 080, ou você conhece alguém que é vítima dessa BR. Infelizmente, alguns motoristas não respeitam os limites da pista e as leis de trânsito. Dá só uma olhada nos flagrantes e ultrapassagem perigosa que a nossa equipe fez. Aí eu peço para os usuários dela, tenha cuidado. Quando sair de casa, bota Deus à frente, sempre. E aí